Que tal aproveitar esse começo de ano e dar uma alavancada na carreira? A PUC Goiás está com inscrições abertas para pós-graduação em Direito Imobiliário. E o repórter Renato Oliveira tem mais informações pra gente. Olá, boa tarde. Olha, esse curso é voltado não só para bachareis em Direito, mas para todas as pessoas que possuem nível superior e que se interessem pela área. Elas vão aprender um pouco mais sobre as transações imobiliárias e também como dar mais segurança jurídica para esses negócios. Sobre esse assunto eu converso com o professor Caio César Mota, que é coordenador da pós-graduação. Professor, além desses aspectos, quais os outros os acadêmicos poderão aprender? Renato, nós faremos um apanhado geral sobre os conceitos do Direito e trazendo algumas repercussões dos negócios de operações imobiliárias dentro do seu início lá no Direito das Coisas, no Direito Real, no Direito de Propriedade. Falaremos sobre o Direito Notarial e Registral, falaremos sobre planejamento sucessório, falaremos sobre planejamento tributário, confortilhamento dos espaços, tal como colívio, em coor, temas já tão atuais. Falaremos sobre as locações por meio de aplicativos, falaremos também sobre parcelamento do solo, falaremos sobre incorporação imobiliária, os condomínios e edilícios, algo que a gente vê numa crescente muito grande diante da verticalização das cidades e agora, mais recentemente, através de uma nova legislação que inseriu no artigo, no Código Civil, o artigo 1358-A, que fala sobre o condomínio de lotes, também essa modalidade. Então, a gente vai ver de modo bem abrangente todas as atividades que estão ligadas ao Direito, negócios e operações imobiliárias. Professor, e qual que é a carga horária desse curso? São quantas vagas? Nós temos um curso com previsão de 14, duração de 14 meses. O curso tem um quantitativo mínimo de abertura de 25 pessoas e máximo de 40, ou seja, nós trabalharemos só com 40 pessoas inauguralmente. O formato desse curso é um formato híbrido, onde nós teremos 80% das aulas ultrapassadas nesse período de pandemia, ministradas de forma presencial. A gente entende que isso é muito importante para que possa estreitar o relacionamento, permitir um melhor network entre alunos e também entre docentes, e aí nós receberemos a título de docentes, os maiores nomes, certamente, do país, pessoas já reconhecidas pela sua experiência, pela sua vivência prática, e essa vivência prática é uma das nossas preocupações enquanto docente, enquanto coordenador do curso. Então, quem tiver interesse em atuar, de fato, na seara do direito, do negócio, das negócios e das operações imobiliárias, certamente, terá uma grande vantagem, uma grande aprendizagem. E onde as inscrições podem ser feitas? As inscrições estão disponíveis através do site da PUC Goiás, ali você se inscreve, e aí só garante, é importante dizer, que só garantirá a sua vaga a partir do momento do pagamento da matriz. Então, não basta se inscrever, você se inscreve, e aí passa o seguinte, você vai parar o pagamento de um boleto, o valor do investimento é um valor de R$ 448, ou seja, é um investimento dentro do que possivelmente será oferecido, ou temos como meta oferecer, certamente é um investimento divisório, e que dará uma grande vivência, uma grande experiência, do ponto de vista do direito dos negócios e operações imobiliárias. Então, a inscrição e a matrícula são feitas no site da PUC Goiás.